Esse, na real, é, pra fazer esse smite mesmo. Bora, bora. Bora. Por aqui mesmo, ó. Dale. É isso, desliga, tá. Opa, quer tentar um bind? Pode dale, pode dale, pode dale. Ó. Ai, ai. Cadê? Puxa. Da equipe. Ai, aconselho. Ai, nosso nível 1 é ruim, né, Mani? Esquecemos do detalhe que nosso nível 1 é ruim. Ai. Tá bom que foi só eu, Mani. Esse cara aqui flachou, se eu não tô enganado, ó, Mani. Pera. Ó, nosso nível 1 não era dos melhores, né, Pitch? Ó, tua equipe junto. Registro de depuração faz lagar. Aparentemente que o Mani mandou aí faz o coisi. Mas parece que é. O bagulho fica pegando os registros do Discord e mandando pra eles, tá ligado? Com certeza laga, Mani. Ah, leitinho verde, nós não tomamos não, hein, Mani. Bora. É algum bug com o cliente do LoL. Quando o jogo acaba, ele dá uma travadinha. E é bem isso que tá acontecendo aqui, Mani. E eu tô... Ô, Medusa, você usa Windows 11, Mani? Só pra confirmar. Calma. Pior que ficar sem ataque speed na terceira runa é bem ruimzinho, né, vai pra farmar. Olha. Uso sim! É, então esse bug é do... Windows 11 com o LoL e o Discord, Mani. Acabando essa aqui, eu tiro aquela bomba. Lembrando que a Jinx tá sem flash, hein, Mani. Daqui a pouquinho eu tô aí. Hum, Zedão é outro pique que todo jogo tem aqui também, né, Mani. Aqueles piques clássicos que rola, velho. Se eu for e agora, você fala que dá bom, Desico? Tá examinando? Tá bom. Mano, tem que pegar o buy de da Jinx. Se não pegar, fodeu. E com o HP que eu tô... Ó, o Echo tá aqui. Poxa, ele roubou meu bagulho? Deixa eu ver se eu apanhar a cara. Bora, bora. Perfeito, perfeito. O Echo tá aqui, viu, Mani? Então vamos. Nem vou guardar o quê aqui, ó. Já matei. Nem boa. Esse aqui foi God. Acho que eu vou até o final nele, hein? Boa. Ah, entendi o Echo, não. Ele foi Nelson agora. Ele roubou meu blue. Não deu counter gank bot. Só roubou meu blue e é isso. O cara foi Nelson, mano. Esse aí é o tal do Nelson máximo. Deixa eu garantir esse arong aqui. Você vem subindo se precisar. Pode dar B aí. Pode dar B que fica bom. Vai precisar acertar perto. E aí, tem algum campo up desse cara, mano. Acho que provavelmente... Ele deixou a gola em up e foi isso. Ah, ele roubou o sapo também, ó. Esse é o tal do Nelson, viu, galera? O guerreiro veio querer roubar os primeiros campos, pô. Sendo que não é worth ficar dando invade assim. Eu vou aqui, assim, ó. O caçadinho tem TP. Vamos por aqui mesmo, ó. Será que ele gastou a Shadow? Gastou agora. Dá pra ir, bot? Quer ir lá? Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Vamos, bot. Parei o B dele, foda-se. Boa, tá bom, tá bom. Pra parar o B é bom. Aqui a gente podia dar um base nos caras, hein, velho? Ah, eu vou vir pra cá primeiro, que esse aqui tá up. Não tá up também, ele foi pra cima. Devia ter pegado dois aronguejos. Vamos e ver agora. Ó. Gastou Bind ainda não, gastou Bind ainda não. Esse parais dá um caldo. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Bora, 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 bora. Pode ser o Blitão, qualquer um. Shield. Aí, vai no que acertou o Bind que é melhor. Boa. Bom, dá pra vocês frisar o Eevee Pairn, mas acho que eu não vou nem puxar com vocês, não. Eu precisava de uma XPzinha, né, porque o Echo... Robô legal, meus campos expandidos. Bom, o bot lane tá giga. É com eles, vou manter com eles, hein, mano. Vambora. Tamo no gold aqui, já, né, gold 1. Toma, deixa esse caçadinho sobrevivendo. Os caçadinho daqui não curte o Charmadura contra Zed, né, velho? Uma doideira. Ó, eu tenho mais um clear pra punir o flash desses caras bot, velho. Zed descendo. Pode estar bot ainda, Zedão, viu? Cuidado. Pô, até na jungle é o W que foca por Silas mesmo, galera? Alguém tem essa informação aí? Eu upei aqui agora porque o LoL tava recomendando, né? Mas... Eu não sei se clinar o Wave é melhor, velho. Eu acho que eu vou descer aí. Mano, o Zed tá aqui 100%, velho. Tá, tá, tá. Eu vou colar. Silas tá forte? Tá legalzinho, mano. Olha ele aí. É, esse você não vai morrer. Calma. Sim, esse mesmo tá. Caralho, eu errei o dash, não sei se você percebeu. Você viu? Digando, é esse flash aí. Tá bom, os caçadinhos pegam aqui, tá valendo. Boa. Eu acho que foi flash da Jinx aí, naquilo ali, velho. Olha o Eko, safadão, velho. O que que deu? Tinha vônias ainda. Ai, se você usa, eu te salvava, velho. Isso é perfeito. É. Dá pra até abraçar a torre ali, saca? Uhum. Passar no mid, pegar uma XP. Esse Eko folgado, cadê? Folgado, né, mano? Esse Eko tá full... Inflamadinho, mano. Doideira. O meta é diferente do NA? É, mais ou menos, né? Acho que deve estar aparecendo muito o Dr. Mundo pro 6 aí, né? E o Jirtan. É, com aqui, ó. Que bonito, banir agora. Tá, tô perto aqui também. Eu preciso roubar um Minion de XP de 6 pra estar nível 6 também, velho. Ai, Zé, tô cansadinho. Eu preciso desse Minion de XP. Beleza. Cuidado, hein? Cuidado. Tô treinando com o Eko aqui, mano, mas... Não gostaria. Tem o quê? Tem o quê? Cuidado, 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 cuidado. Nossa. Dá pra tirar o ult dele, vamos? Olha lá, tá bom. Ai, sai. Só matar, só matar, só matar, não? Gatelyn. Ai, ela cancelou o ataque. Nem os Ozanios se pá, viu, velho? Se tiver shield, o caçar a gente salva, mano. Quer ver? Caça pinto! Ai, mas aí cada um tá dando dano em um, mano. Se focar, eles ganham, mano. Focar bonitinho. Mano, se for kill pro caçadinho, tá lindo. Ele mata mais um, ó. Deixa eu ver. Hum, 4 kill pro caçadinho, galera. E aí, Eko? Será que o Eko tá feliz, mano? Obrigado pelo conteúdo de qualidade de sempre. Valeu, Lucas. Obrigado, Sei, por acompanhar e fidelizar os 4 meses de sub, viu, Pit? Valeu pelo apoio, fiol. Bom, o caçadinho que dessa vez tá fazendo bastão das eras. Não sei se você lembra, mas nós jogamos por uma vez que fez eco de Luden, né, mano? Pegou kill pra caralho. Tá lindo. Tido no Rage ainda. Porque pingou o cara, esse pinguei é aquele do que o cara jogou bem, né, pô? Clássico. Ah, pinguei porque ele pegou todas as kills, né, mano? Cê é louco. Não, mas tá bom. Ele pegar todas as kills é bom, pô. Não é ruim, não. Contei a ironia. Ah, tá. Mandaram os nível 9, mano. Qual a chance de eu morrer pra esse cara, hein, véi? Acho que é bem alta. Ué. Ele jogando desse jeito aí também? Esfogadinho aqui. Tô aí não, viu? Só mostra que cê sabe que ele tá aí, não? Um combi... É, cuidado com o zé dela. Tá com a quinta e mate ele? Boa, boa. Cê esparou o barato aí. Darius morto, eco também. Vou só aproveitar aqui. O Brito deu a ideia ali de live de TFT. Testar o TFT novo da Brito. Mas vamos no nozinho mesmo, por enquanto, pô. Pegar pelo menos o Platina hoje aqui. Tá meio embaçado, mas vamos, né? Deixa eu ver se eu faço uma brincadeira aqui. Esse cara aqui, véi. Eu vou mostrar pra eles um mundo sem louros ou péssaros. Ah, melhor eu ir top, véi. Não, aqui agora é melhor eu meter o pé. Vou jogar pelo subjetivo mesmo, então, véi. Eco tá top, dá pra vocês ficar suave aí. Vou ficar fortão agora no barato. Team only lol, olha lá, only lol. TFT é chato, toma. Markin queria dicas de jungle pra subir. Não necessariamente de campeões, mas sim de path. Uai, mano, o lol agora ele te mostra o path que cê tem que fazer, lindo. Bota fé. Ele pinga o campo, qual que é o outro. Então é só cê seguir, mano. O PF é normal. Red, golem, galinha. Depois vai descendo. Pega um campeão que ganka cedo, mano. Faz três campos gank, sei lá, tipo, de lecim, eco, qualquer coisa. Não tem segredão. Tem um Zedon aí, tá? Eu tô aqui também. Deixa eu ver. Será que tem um ward aqui, véi? Que eu tô entrando muito de folgado, véi. Tem, tem um ward, tem um ward. Ah, tem um ward pra caralho, véi. Dá pra vocês puxar aí na Easy Drake, véi. Pode ser uma boa. Minha preocupação vai ser o Zed só, véi. Oh, oh. Ah, o momento é o palco. Sem que. Não, eu meti o best. Se você quiser atirar, não, pode atirar. Eu melee botando a cara e a falha. Se você escolher um lugar pra atacar esse arauto logo também, mano. O Zed vai morrer, morrer. Ai, que filho, que filho, que filho agora. Mano. Ai, se pega. Só sai, só sai, dog. Tô morto. Tem teu ataque. Ah, mano. Não era pra eu ter feito isso. Consegui sair. Não mata esse bobão aqui, mano? Mata, tá só eu esperando ele dar um vacilo. Então pega, né? Pega. Não, Drake, será? Não. Deixar o wave boa pra vocês aqui. Em prao de vocês, hein, mano. Wave clean. Eu preciso... Pô, eu perdi as plates, mano. Eu não consegui tacar o arauto logo. Que merda, vacilei. Vou dar uma zona cedo, velho. Porque tá embaçado esses maninhos aí, velho. Vamos de first break top. 40 sec. Uts. Vamos nessa. Zedão da trabalho, né, mano? Que porra é essa, velho? Outro Zedão XP zúdio, velho. O caçadinho retão nele. Ó o look. Tá, eu vou ter que gastar o arauto top aqui mesmo, mano. Sei lá. Aí, o Zedão tá com medo, dog. Vai ter que tacar esse arauto aí, meu pitch. Só puxa, ó. Do jeito que dá. Caraca, será que não aperta um R não esse Ione, mano? Não consegue? É demais ele apertar um R aqui, velho. Que dervado aqui. Beleza. Que deu linda. Vai, mano. Pena que o Ione pegou o shutdown, né? Porque pela gameplay dele aqui, ele tem medo de jogar, né? Eu consegui examinar aqui. Ele tá um pouco de medo. Vou apertar os botão. Vai embora, Nelson. Mandou um well played, hein, desse bandido, né? Don't have fur, bro. Mandar um don't have fur pra ele aqui. Acho que deu pra ele entender, né? Bora. Quem disse, joguei uma partida agora. O chá com o inimigo ficou 3 barra 15. Normal game. E ainda mandou o link da live. Que que fala dessa? Nada. E você? Trabalhando o bichinho lá, né? Bicho, deu o caca aí. Beleza. Saiu legal o dano, hein? Vamos lá. Ah, deixa eu ir base, mano. Não vou ter o item, mas... Tem que exetar. Ou eu mato aquele bobo ali de novo. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Quanto falta? Bora. Putz, hashtag, fiquei preocupado. Nossa, ele acertou esse que esse inimigo era caixote, tá, dog? Acho que o Ione não tinha ult, né, mano? Que feio foi isso aqui um pouco, né? Caramba. O cara tá forte aí. Valeu, Juan Mendes. Brigadão pelo sub aí também, viu, meu nido? Não. Vou deixar o Ione assim, ó. Preciso exetar logo, velho. Deixa eu sair daqui. Meteu o pé. Mano, Zedão nível 13, velho. Vai ter que lidar com outro Zedão poderoso, velho. Caralho, fico. Foda que era caçada em mid, eu não conseguia dar muita atenção. Cuidado aí, Zed, ele tá sozinho, viu? Meteu o pé grandão. Vou dar uma subida aí, que eu acho que o pagode vai ser aí, né, velho? Não, só aqui, vou só. Ok, de pitch. O que eles podem fazer para mim, que eles não fizeram? Oxe, não deu tempo de tirar o Horde. Boa. Ainda não deixou cair a toy? Boa. Mano, os caras são alérgicos ao wave bot aqui. Eu não sei qual que é o motivo, velho, mas... Os caras não pegam a wave do bot, mano. Essa é muito doideira, velho. Vai nascer um Drake aqui, se eles vão encostar. Mano, precisa entender o que os caras estão em contra o wave bot, velho. Startar aqui de Nelson. Dá uma moral aí. Ok, abulando. Cuidado com o grebe. Ai, caramba. Ó. O cara não bate no que vai estar batendo, mano. Vamos? Ou não? Aqui, 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 aqui. Ed, Ed. Ajuda, 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 ajuda. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aqui, visão, visão. Caralho, nós foi pitch agora, hein, mano. Eu senti que eu joguei bem, mano. Nice. Caralho, o Sila surpreendeu. Ah, nós pega... Coisinha, morte. Eu vou exertar logo, mano. Clean pra caralho. Foi pogue essa, né, mano? Eu fui sem medo do amanhã ali, velho. Literalmente. Só fui, igual um cavalo. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Comprar um pirulitão mesmo, mano. Da que nós, pensa o que eu faço. Eu não sei se chama sombria com... Com... Esse Night Harvest aqui, se fica muito ruim ou não, mano. Tinha que ter esse discernimento. Vai fora, eco-fogado. Oh, mano. Build in the... Oh, mano. CDR não seria a care? Então, velho. Eu tenho muito CDR aqui, né? Nesses itens... Nesses três itens aqui. Pera. Tem visão aqui não, hein, mano. Vamos ver se eu faço algo mid Ó Dá um shield em mim Dá um shield, dá um shield, dá um shield Dá um shield Ai merda Aralto o bot, hein, mano Vou descer lá Open another off the body O seu turret foi destruído Suave, vem cá, continua, 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 continua Sem nada Boa Acho que o Darius tá por lá, mano, eu vou sair aqui Pegando uma vizinha aqui como quem não quer nada, mano Mas se nós emendar aqui Se nós vir aqui matar o Echo de novo Aqui, ó Aqui, ó Vem com o Darius, seu dano é importante Tira as frutinhas Será, mano? De doidão? Não, 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 sai, 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 sai Boa Boa, menor Só sai agora, consegue? Ah, você tem o quê? Ai, velho, cara Eu voltei na sombra do Zed pra virar no cara ainda, velho Será que ele mata? Se ele matar, tá bom Acho que ele mata Mano, eu não sei o quão ruim é fazer chama sombria junto com esse item, mano Porque é parecido aqui, ó Esse Hextech Só que lá tem um estilo de da hora, né, mano Ai, velho, vou fazer, velho Essa chama sombria Tô sentindo que pode ser um pouco errado Mas eu vou fazer, velho É bom, vambora, né Quer dizer, dá config do OBS em saída Tu usa o modo simples ou o modo avançado Ou coisinha, não sei, velho Não sei, tem que olhar Peraí, deixa eu ver Tem Barão, Dragão 40 Tem que matar esse Hextech de novo, né Ó o eco bonitão que startou na minha jungle Tá tomando dois níveis, né, mano Será que agora ele vai passar? Porque não é o worth mais startar na jungle do cara Mano, não, B Cuidado aí, hein, mano Mandar junto com vocês pra... Vai pegar uma visão Ó, se pá que você precisa de shield Ou é eu, hein, mano Um de nós Vamos ver o shield agora Vou startar, mano Eu tô sem zone, mano Então vamos voltar um pouco Tá com uma cara ruim isso aqui Tá com uma cara ruim Deixa eu exetar, deixa eu exetar Enquanto isso, o Caçadinho tá... Ué, por que ele não continuou Eu vou botar a cara, hein Ai, ai, zone, 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 zone Conseguiu Como é que tá a movimentação aí? Boa, calma Valeu, Vigranão Obrigadão pelo rostizão diário aí Viu, meu lindo Quem tá chegando aí, seja bem-vindo Mano, que zonas, coisa linda Olha o gank Diário do Vigranão, galera O cara que abre a live só pra gankar O Diana vai pegar a brisa dele ainda Tá saindo aqui O que que é a música pra zoar, hein, Vigranão Abriu a live só pra gankar Lá, tá vendo Peraí, será que a música tá pausando no Spotify Agora também, né Vou mudar o mix que tá tocando Isso aqui é Pog Hatch Perfeito, hatch Bom, corta a cura Eu não vou fazer não, hein, véi Você tem que me dar uma Você tem que me dar uma Você tem que me dar uma Aceitou migalha Vão me ver voando Essa porra é um karma Se pensando Fala, Shender Bom ou nada, meu lindo Mil reuniões 2 7 Valeu Biano Mendonça mano, obrigado por você saber ai meu lindo Que que foi que você ta Mwww Eles zombaram mano, ta com o cara E o Yone ta bot Pfff Minha mente é sática Nossa senhora, você toma esse grab Sim Uma morte Terceira Uéu Uéu Uuuuuh Tanca aí, Caitlyn, tanca aí, senão eu vou morrer Tem que tancar o barato, cria Mano, Silas é bonecão, não é, galera? Vocês conseguem perceber nessa play aqui Que Silas é bonecote, uéu Caramba, que boneco Forte E valeu, Piquito Obrigado pelos dois meses De sub com a gente aí, viu, no pitch Valeu pela braba Vamos dar B, bonitinho Aí Mano, Zonias, eu roubando a ult Do eco, meu campeão, cura Esses caras não conseguem fazer nada, véi Peraí Peraí Ô, por que que fica frio do nada, hein, Dezix? Será que é esse negócio que tem aqui Da temperatura? Condicionado É, né, olha lá, do nada, maior friozinho gostoso Arrepiou o cozinho? Nada O braço mesmo Ei Mano, eu tô indo embora, véi Eu tô indo embora aqui Ah, mano Sobrou pra você Ai, mano Calma que vai estar jogando, véi Esse aqui é o sem medo amanhã Nossa, Ioli do céu Criminoso Tá Ganha uma luta com a menos, véi É, perdeu esse aqui Nem precisa jogar hoje, mas Se perdesse essa aqui, né Não, perdeu esse aqui, pelo amor de Deus, véi Tem que jogar tryhard no foco mesmo Em jungle e sup, nós é melhor, mano No sup, você vai guardar pelo menos Você vai seguir as cal Tá ligado? Ticar pegando suco torto é foda, véi Vamos bater nessa bomba aqui Se vai mandar tucai Tucai Yep Notícia da mochila, mano É só o sinal da net chegar agora Entre 24 e 48 horas Já passou 24, né? Mas vai acontecer, galera Acredita, parça Vou roubar essa fazenda daqui Vai ter pagode top, eu vou lá No love Ah, o Bliton tá desandando já, né, mano? O Bliton já tá escaralhando Peru Não, foi isso não Estou vindo Que isso, pô Ai, eu ia fachar Se bem que ia ter ligueado Não ia mudar nada, né? Ó Desviou Ah, o Bliton aí não se garante, viu, véi Eu acho que é que o Bliton aí não se garante, viu, véi É, pior que é mesmo O Bliton ali não se garante, viu, véi Ele ter dado esse flash aí Será que era só gravar? Bom, preciso fazer Void Aparentemente não Acho que dá pra dar um rabadão, hein, mano Imagina se eles delete Bane, hein, véi Será que tem louco que faz isso, véi? E agora? Um 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 Meu Um Um Abadão mesmo Decidi Bora Ih, dá pra trocar essa bota mais pra frente, né, véi Imagina ser solteiro em dezembro Uai, o que que tem essa aí, Vino? Ó nóis aí, ó Imagina passar fingendo sozinho, Vino Cê é louco Nesica tá mó metido agora, Vino Só porque ele tá namorando, mano Mó metido, véi Tá namorando não, droga Tá não? Tá de pitico Como é que é então a palavra? Tá de chernos Tá de uéu Eu tô pensando em você Vem cá, Zedão, pra você ver Mentira, não vem não, mano Que ficou ruim pra mim aqui Hum, se pega, véi É de casada Tá de marrinha, lancinho Vai abulando aí Ih, boletão Pior que não é isso 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 Bora bot Ó, o Ione tá treidando com o Darius lá Não sei se ele ganha Ganha Ó, isso que começa a complicar, véi Os caras Tem shield? Boa Gente andando sozinha Pior, peguei aqui Finge tão alta na lua, cara Você não me esqueceu Eu votei logo, mano Até com vocês, véi Mano, é sério que eu votei duas vezes na mesma luta, mano Foi isso que aconteceu? Eu fiquei até meio incrédulo na hora que eu vi que eu tinha duas ult, véi Que porra é essa, véi? Vixe, não foi GG não, mano? Mano, tem dois caras, viu? Achei que era GG aqui Ah, meti o Johnny aí, mano Só passei, se lembra Bora Ai, porque é live IR Ele é na vida real, Nathan IR é tipo, em real life Será que é GG? Foca aí, mano Foca essa bomba aí, véi Que não é preciso ver vitória GG Boa Nice, véi Agora começa a brincadeira Você manda a primeira O resto só vai emendando E preciso jogar mais vezes de Silas Que esse boneco é forte, véi E valeu, Cantiz Brigadão pelo sub com a gente aí também Seja bem-vindo, viu? Deixa eu arrumar o C É, ó O LOL tá ficando mais lagado, mano Cara, dei muito dano Tantas brigas sem necessidade A tariffs Adoo A A A A